Sou filho de gente honrada O toque da concertina Seguindo os meus caminhos Quem tiver os seus abos Daila abraços e beijinhos Quem tiver os seus abos Daila abraços e beijinhos Porque a vida são dois dias E um está a se acabar Porque a vida são dois dias Um já está a se acabar Depois quando vão-se embora Não adianta chorar Depois quando vão-se embora Não adianta chorar Foi aquilo que me aconteceu Neste fado vou-vos cantar Foi aquilo que me aconteceu Neste fado vou-vos cantar E o meu abo foi-se embora Meu coração a sangrar E o meu abo foi-se embora Meu coração a sangrar Quando o meu abo partiu Eu fartei-me de chorar Quando o meu abo partiu Eu fartei-me de chorar Só tinha na minha ideia Ai de me querer matar Só tinha na minha ideia Ai de me querer matar Deus o tenho em bom lugar Deus o tenho em bom lugar Como as flores no jardim Deus o tenho em bom lugar Como as flores no jardim Ai meu querido abozinho Tu vais rezando por mim Ai meu querido abozinho Tu vais rezando por mim Porque o mundo está ruim Desde que Deus te levou Desde que Deus te levou Porque o mundo está ruim Desde que Deus te levou Sentiste-te orgulhoso De ver o homem que eu sou Sentiste-te orgulhoso De ver o homem que eu sou Assim Deus abençoou E de vai-me abençoar Assim Deus me abençoou E de vai-me abençoar Eu dava tudo na vida Só para um dia-te abraçar Eu dava tudo na vida Só para um dia-te abraçar Acabou-se este fado Acabou-se o meu saber Acabou-se este fado Acabou-se o meu saber Tu podes querer meu amor Nunca mais vou-te esquecer Tu podes querer meu amor Nunca mais vou-te esquecer